Ah, meus caboquinhos, bom demais! Sejam bem-vindos à sua primeira aula de sertanejo. Meu nome é professor Modesto Viola e daqui pra frente nós vamos aprender sobre sertanejo. E na aula de hoje, o que é modão? Você sabe o que é modão? Qual a sua definição de modão? Vamos começar com o seguinte. O modão, aquela música que você gosta de ouvir quando você pede o seu cantor favorito pra cantar no barzinho. Quando você fala, ó meu amigo, toca aquele modão pra mim. Muito possivelmente estamos falando de uma música que já tá aí há muito tempo e que mesmo assim não cai no marasmo, não cai no esquecimento, a gente sempre lembra. E joga chapéu pra cima no meio do boteco quando ela começa a tocar. Então vamos considerar a primeira característica do modão, a música que fica pra sempre. Então essa é a primeira característica e a gente vai começar a citar aqui algumas, por exemplo. Chico Mineiro é uma moda gravada em 1945 por Tunique Tinoco. Aqui muita gente vai falar, isso é moda de viola e não é modão. Ei, 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 ei. Eu sei o que é a moda de viola e num próximo vídeo por aí, a gente vai falar sobre as divisões dos períodos da música sertaneja. Desde o iniciozinho até a atualidade. Tô considerando o Chico Mineiro então, por ser uma música que até hoje é lembrada e até hoje é tocada e até é regravada. Outra música que a gente pode citar, que é considerada modão, é do ano de 1977. Milionário José Rico em 1977 lançava Estrada da Vida, uma rancheira que a gente chama de modão. E se a gente trazer um pouco mais pra nossa atualidade... 24 Horas de Amor de Mato Grosso Matias gravada em 1984 a gente também chama de modão. Uma música que toca até os dias atuais, tem gente que regrava e nos barzinhos muito cantor da atualidade canta 24 Horas de Amor quando a gente pede. E às vezes até sem a gente pedir. Por aqui a gente vê que chamar uma música de modão não tem muito a ver com a pegada da música. Sendo que 24 Horas de Amor é uma música, uma balada mais romântica, Estrada da Vida é uma rancheira, Chico Mineiro é uma toada. Até o momento a única coisa que elas têm em comum é que fica pra sempre. Tá até hoje na nossa cabeça, tá até hoje na boca do povo. E isso nos leva à frase do Zé Rico quando ele disse... Modão é a música que o povo gosta. A que muita gente vai ficar com dúvida e vai falar... Professor Modesto, se for assim, as músicas da atualidade também são modões. O povo gosta. E isso a gente vai falar em vídeos mais pra frente quando a gente tocar no assunto de certa manipulação midiática. Uma certa forçação de barra de streams também. Mas esse assunto é pra outro vídeo. Hoje estamos falando das músicas que aconteceram basicamente pela vontade do povo. E não porque um ou outro chibungo pagou pra isso ficar na cabeça das pessoas. Outra coisa em comum que essas três músicas que estamos dando de exemplo aqui tem em comum é que elas são... Música boa. Professor Modesto, música boa, é muito subjetivo. O que é bom pra mim não é bom pra você. Quem são as pessoas que acham essas músicas aqui boas? A maioria dos fãs de sertanejo e dos respectivos artistas, todos aqueles que têm um respeito pela história da música sertaneja, mesmo que não considerem umas obras-primas musicais, reconhecem nessas músicas qualidade e importância. Quem fala que esse tipo de música aqui é ruim, são aqueles que são os do contra. Então é claro que a gente vai pela quase unanimidade. Outra característica interessante de modão é que eles parecem ser músicas antigas. Todas essas músicas aqui têm um aspecto antigo. Professor Modesto, então modão é só música antiga, música velha? Há quem considere modão apenas as músicas oitentistas pra trás, antes dos anos 90, pra trás. Quem criou essa regra? Ninguém. É basicamente uma regra social que se criou ali meio que sem ninguém falar nada pra ninguém e ficou se acreditando nisso. Mas eu posso provar pra você que uma música pra ser considerada modão, pra suar no seu ouvido que essa música é um modão sem você nem questionar, que existem elas na atualidade. Veja só. Alguém contestaria a minha afirmação de que Jogada na Rua de Guilherme Santiago, lançada em 2013, é um modão? Essa música atualmente ela tem 7 anos que foi lançada. A 24 Horas de Amor tem 37 anos. A Estrada da Vida tem 44 anos. A Jogada na Rua tem só 7. Por quê? Ela tem um aspecto antigo, característico de modão. É uma música boa, não dá pra negar alguém que contestaria que é uma música boa? E apesar de ser relativamente recente, tá na cara que essa música vai ser pra sempre uma das mais marcantes do Guilherme Santiago e que eu duvido que eles teriam a audácia de não tocá-la durante algum show deles. A música é tão modão que ela foi regravada até por trio Parada Dura, agora você pensa. Mas Jogada na Rua é uma exceção? Eu posso te dar mais um exemplo aqui. Marca Evidente, uma Guarana Linda de Zéu e Rodolfo. Alguém ousaria dizer que essa música não é um modão de Zéu e Rodolfo? Uma música logo do início da carreira deles aí pro mercado que já marcou, fincou o nome deles no cenário. Que tem um aspecto antigo que é uma música boa e que apesar de ter 10 anos de lançamento nacional, é uma música que a gente pode sentir que muito artista vai cantar daqui 20, daqui 30 anos porque ela é uma música de verdade. E aqui a gente entra numa outra característica do que é modão. O modão expressa a verdade. O modão não é uma música que foi encomendada, o modão não é uma música que foi feita porque tem um termozinho usado na internet que tem muita gente falando. O modão, como a marca Evidente, foi feito exatamente pra aquela pessoa que já não suporta mais a solidão, não suporta mais o desprezo de alguém. E de uma forma única, conseguiu exprimir isso de forma musical. Jogado na rua, você consegue sentir a tristeza, a mágoa, o abandono do personagem principal da música. Não tinha nada naquele momento acontecendo pra que inspirasse aquela história de forma que fosse conveniente por um interesse internético, por exemplo. E se a gente joga mais pra trás ainda, como 24 Horas de Amor, Estrada da Vida, Chico Mineiro, que nem tinha internet, esse tipo de coisa, fica mais fácil ainda identificar a verdade do tema de uma música, da melodia de uma música, da história, da forma que essa música foi construída. O modão expressa verdade. O modão não passa a sensação que é uma música feita pra aquele momento e que já tem todos os compositores que fizeram aquela música de momento doidos pra fazerem mais músicas daquele mesmo estilozinho, acompanhar mais tendências, porque sabe que aquela modinha vai passar. Não perca o próximo vídeo explicando sobre a modinha, hein? Concordamos então que todos esses exemplos aqui expressam verdade. Uma outra característica que não pode faltar pra se identificar um modão é a seguinte. Não enjoa, passe o tempo que passar, você vai ouvir essa música maravilhada da mesma maneira, que seja pela sonoridade dela que te lembra alguma coisa, que te faz entender que esse é um musicão mesmo. Não estamos falando aqui pra você ouvir ela 30 vezes em seguida e ainda assim não achar que ela não enjoa. Apenas que em todas as ocasiões que você ouvir, você não vai achar que ela é uma música do passado. Porque música boa, ela não envelhece, ela não enjoa. Sabe aquela música do seu artista que lançou há dois anos atrás e que você não nem aguenta mais ouvir e fica sempre pedindo pra lançar uma música nova? Reflita. E na minha concepção, todos esses exemplos usados aqui hoje não enjoam. E eu preciso saber alguma coisa de você que prestou atenção na aula inteira. Quais são as músicas que você considera modão? Faz uma lista de top 5 aí nos comentários. E se você já começou a digitar e escreveu essa música aqui... Olha... Apaga que dá tempo. Professor Modesto, mas a Boate Azul entra em todas essas características que você colocou na sua lousa. É verdade. Mas também há um outro fenômeno na questão dos modões. Os chibungos que não conhecem da história da música sertaneja aprendem meia dúzia no máximo de músicas antigas, chamam aquilo de modão e deixa banalizado, saturado. E a gente pode também fazer uma lista aí nos comentários de músicas que vocês acham saturadas. Que são modões, mas estão saturadas. Vou fazer um top 3 aqui pra vocês. Boate Azul, 60 dias apaixonados, telefone mudo. São músicas muito saturadas pelos chibungos que não conseguem ver muito à frente um palmo do seu nariz. Aprendem meia dúzia de músicas antigas e se dizem cantores de modão. E a cada vez que ele canta 25 vezes Boate Azul quando alguém pede um modão no seu show de boteco, mais a gente fica puto. No momento Apaga que Dá Tempo, Evidências não é modão. É uma música boa, é uma música que possivelmente vai ficar pra sempre, uma música expressa verdade, mas na parte de não enjoa é discutível, e na parte do aspecto antigo, zero. Não tem aspecto antigo. Na verdade, a Evidências é uma música MPB. E mesmo cantada por Sertaneiros, ela preserva um pouco dessas características. Evidências nada tem a ver com essas músicas. Gostaram da aula de hoje com o professor Modesto Viola? Deixa aí nos comentários e não perca a próxima aula. Comenta aí se você quer assistir aqui a próxima aula falando sobre o que é a modinha. E já vai deixando nos comentários aí a sua opinião desde já. Porque eu posso ver daqui vocês levantando o dedinho pra querer participar da aula.